Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais informações importantes, hein pessoal? Vou falar com vocês sobre um aumento que vai estar sendo válido para todo o Brasil. Então todas as pessoas serão impactadas, tá? Então não saia do vídeo para que você não perca a informação. Também vou falar com vocês sobre o pagamento do 14º salário, gente. Olha que maravilha! Não saia daí, tá? Para que você não perca nenhuma informação. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Todos os dias eu trago conteúdos novos, conteúdos importantes para todos vocês. E também não se esqueça, pessoal, de deixar o joinha. Ele é extremamente importante. Nós precisamos dele para o crescimento do canal, mas também para ajudar outras pessoas. Só com o joinha de vocês, o YouTube entende que esse assunto foi interessante e entrega para outras pessoas. Tá certo? Conto com a ajuda de vocês, tá? Vamos para o nosso conteúdo de hoje, então? Então, neste vídeo, como eu falei, terá um aumento que vai impactar todo mundo, gente. Fica aqui comigo. Vou falar também sobre o pagamento do 14º salário, tá? Então, são assuntos importantíssimos que eu preciso da atenção de vocês, tá bom? Pessoal, vou falar, então, primeiramente sobre este aumento que vai acontecer a partir de setembro. Já está certo, gente. A partir de setembro, terá o aumento na energia. Infelizmente, gente. Nós tivemos um aumento há menos de dois meses, tá? Mas, devido à seca, devido à falta de chuva, infelizmente, vão aumentar a energia novamente. Isso vai impactar todos, tá? Terá um aumento aí na tarifa vermelha, né? Que já foi essa que teve aumento há pouco tempo, tá? E agora, terá aumento novamente entre 50% e 53%. Olha que absurdo. Coloca aqui pra mim qual a sua opinião sobre este assunto. Qual o valor de energia que você está pagando hoje? Está muito alto? Como que está, pessoal? Porque aqui está extremamente alto, tá? Nós tentamos economizar de todas as formas, mas mesmo assim, a energia está muito cara. Eu quero saber aí na região de vocês como que está. Coloca aqui pra mim nos comentários. Então, mais uma vez, teremos que redobrar os nossos cuidados, não é mesmo? Pra não ter que pagar tão caro pela nossa energia, tá bom? Então, a partir de setembro, quer dizer, daqui a alguns dias, vai estar valendo a nova tarifa para a bandeira vermelha, tá bom? Uma outra coisa que está subindo, porém assim, uma hora sobe, outra hora baixa, da noite para o dia muda o preço. Será que é só aqui na minha cidade ou na cidade de vocês também acontece isso? Sabe sobre o quê? Combustível, pessoal. Como que está o preço do combustível aí na sua cidade? Gente, aqui na minha cidade eu não entendo. Ao mesmo tempo que ela sobe, daqui a pouco ela desce, de um dia para o outro muda os preços sem ter tido nenhum anúncio, né? De aumento de combustível. Eu, sinceramente, não consigo entender. Isso acontece na sua cidade também? Ou será que é só aqui na minha que fica nessa oscilação? Eu não sei o que é, né? Se realmente é um cartel que acontece ou se... Eu não sei. Sinceramente, eu fico, olha, indignada. Porque às vezes eu vou, abasteço hoje, por exemplo. Tá com preço. Amanhã, esse preço, ou ele subiu ou ele desceu. Mas não teve anúncio nenhum de reajuste no combustível. E outra, se for reajuste, tem que subir. Concorda? Como que desce do nada o preço? Não é estranho? Muito estranho, né, pessoal? Coloca aqui para mim nos comentários como que é isso na sua cidade. Se o preço sempre permanece e depois que anuncia um reajuste, ele sobe ou não? Ou se fica nessas oscilações também, tá? Para que eu possa entender. Quem sabe vocês conseguem me ajudar a entender o que acontece aqui na minha cidade, tá bom? Conto com a ajuda de vocês aqui nos comentários, tá? Por favor. Agora, vou falar com vocês, então, sobre o décimo quarto salário, gente. Pagamento do décimo quarto salário. Pessoal, como eu sempre venho falando para vocês, que a pressão popular, ela dá resultado, tá? E o que vem acontecendo? O décimo quarto salário é um dos assuntos mais falados, tá? É um dos assuntos mais comentados e está começando a sair nas grandes mídias. E isso é extremamente importante, tá? Por quê? Porque aí movimenta o congresso, tá? O congresso começa a se sacudir em relação ao assunto, tá bom? Então, o que vem acontecendo agora? Vem saindo nas grandes mídias, tanto televisiva quanto em sites também, falando sobre o pagamento de décimo quarto salário para aposentados e pensionistas do INSS. Então, nós precisamos fazer o que neste momento, pessoal? Aumentar a nossa cobrança, tá? Pressionar o presidente da república, pressionar os parlamentares para que o assunto possa, assim, realmente bombar, tá? Afinal de contas, pessoal, nós já vamos entrar em setembro, tá? Então, se nós deixarmos para a última hora, vamos escutar o que escutamos o ano passado. Não dá mais tempo, não é verdade? Lembrem-se sempre do auxílio emergencial. A pressão popular fez a diferença. E outra coisa, já está cogitando prorrogar o auxílio emergencial até dezembro. E aí, pergunto para vocês, não tem dinheiro para pagar um décimo quarto a vocês? O que vocês acham, pessoal? Vocês estão fazendo a parte de vocês, cobrando os parlamentares, cobrando o presidente da república, para que realmente possa ser pago? Lembrando, gente, que o governo já se pronunciou, tá? Referente a pagamento de décimo quarto. O que ele disse? Que pagamento em dobro não será possível. Porém, ele aceita negociar até um salário mínimo, tá? Então, pessoal, está surtindo efeito. Mas, precisamos aumentar para que tenhamos aí o mais breve possível, tá? O décimo quarto. Pautado, votado e aprovado, para que vocês possam realmente, no final do ano, contar com esse dinheiro, tá certo? Então, gente, décimo quarto salário. Bora, vamos cobrar os parlamentares, porque está dando resultado, tá? Está saindo em tudo quanto é lugar. E isso é muito bom, tá certo? Combinado? Gostaram da novidade? Então, tá bom, coloca aqui nos comentários e compartilha, tá? Eu preciso do compartilhamento de vocês, para que realmente possa repercutir ainda mais. Tá certo, pessoal? Meus queridos, fiquem com Deus. Um beijo no coração. Tchau, tchau.